Olá rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? TR aqui, hoje eu vou trazer a classe da BAR e da OEM Cara, a OEM tá muito forte, recomendo, arma boa de se jogar e vale muito a pena E essa BAR que eu montei, ela tá zero recuo, não tem recuo nenhum, recomendo A BAR, boca, estabilizador F8, o cano CGC, o primeiro cano, lente, recomendo, fica a critério de vocês Eu tô usando a de 3X, coronha Cooper, acoplamento M1930, carregador de 30 projéteis O segundo dá mais cadência, velocidade e tudo, munição alongada, o cabo empunhadura com alcatrão Vantagem concentração, mais precisão e recuo e totalmente carregado Vamos para a nossa OEM, cara, arma muito boa Silenciador Mercúrio, cano, o primeiro cano, lente, fica a critério de vocês, eu tô usando essa Coronha LOR dobrável, o mesmo acoplamento da BAR, M1930, carregador de 72 projéteis Munição incendiária, o cabo empunhadura de alcatrão Vantagem, estabilidade e totalmente carregado Cara, arma muito forte, recomendo, classe boa Deixa uma partida que eu fiz com essa classe, espero que vocês gostem, deixa o like, é nois, valeu Felipinha, a cria do inferno, é Felipinha Vem no tecurite, vazito Já tô dentro aqui, mano, tô com a bazuca, deixa ele vindo Ninguém, ninguém, tem punho Os caras técnicos no movimento é punho, mano Abriu? Entrou Ai, cara, ai, vai Ai, não dá, meu Deus Ai, cai na caixa da Felipinha agora, né Oxe, cara, ai, vai apertar o quadrado pra você te realimar e você morreu? Eu já tô bem Pô, esses caras tão lá em cima da... Ai, se fodeu pra sair daqui, hein Vamo foda aqui, uma porrada eu caio Eu só tomei uma bala, mano É, eu vou tomar o meu e vou cair também Eu tô sem placa Aqui mesmo? Aqui tem gente Aparecendo o mapa Vou subir pelo lado de lá, ó Vante inimigo ativo Mastra aqui, ó, mastra Alguém tá assistindo Tem munição, tem munição Tem munição Tem muita gente, mano Tá cheio de dinheiro aqui, ó Grana aqui Grana aqui Estou aqui Peguei Peguei, tá aí Peguei, tá aí Peguei, tá no telhado os outros A estação de coca foi ajustada Aí, pro outro lado de lá no céu O outro lado de lá no céu Fiquem de olho no céu Boa Eu peguei as minhas coca Cadê? Eu tô aqui atrás Boa time Tá vindo todo mundo, tá vindo todo mundo, hein Cadê? Tá aqui ainda Tá ali por onde estão o telhado A destruição acabou Os preços voltaram Nossa, só tem gente aqui Olha o cara aqui, ó Aqui é onde? Nossa, tá vindo muita gente time Contato Jogando granada Usando fragmentação A todos Para de tirar em mim O cara está bem na sua cola Os cara pulou? Eu acho que é do bombeirinho Eu acho Aqui, tá subindo aqui, tá subindo aqui time Tá subindo aqui Tá subindo aqui, tá subindo aqui na escada Mas saca o trofe, filho Pode jogar contra e pegar na hora que você quiser aí Tem gente aqui, Uzi Tem gente aqui, Uzi? Olha lá Corri, muito bem Boa Boa, Capão Boa Boa não, boa Não, ela vai voltar pra nós Tá vindo, tá vindo, tá vindo Ah tá nois Cara, eu vou subir Cheguei telhado aqui time Ai, também cruzados Eu também me marquei Vocês correm, vocês correm Pra ganhar o jogo É o jogo Ah, eu vou já era Não tem como não Não tem como não Não tem como sair É hora de ir Já era Falei, caralho É nóis Paraquedas Boa Caralho Chuuu Aha Ehhhh Chava pegou 80 centavos Vídeo, 3,2,40 Que? Chava pegou 2,40 Não, ninguém tá fazendo melhor né não Aaaaaaah Tu matou tudo isso? Tu matou tudo isso? o que é isso é foda o controle da felipe não tá funcionando não é o r2 quebrou ele desabilitou o botão de tico é r2 quebrou o r2 quebrou o botão